não estou só ensopado de gasolina estou todo ensopado de gasolina então fica longe de mim eu estava fazendo errado estava escondendo você só andando pelo meio da rua dois caras aqui na esquerda dos caras ali na direita tem quatro caras o total meu Deus o 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